Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe resenha de mais um produto de cabelo Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Então hoje eu vim falar desse shampoo aqui, Guanchuma, Antiqueda E gente, nunca tinha ouvido falar na vida sobre esse shampoo Eu tava pesquisando na internet sobre algumas opções de shampoo pra queda, né? E aí encontrei ele no Mercado Livre, gente, fiquei super curiosa pra testar Então vim compartilhar aí com vocês Bom, então esse shampoo aqui é indicado pra cabelos normais A oleosos, embalagem de 300ml Gente, rende demais esse shampoo, vocês não tem ideia quanto que ele rende PH neutro, sem adição de sal E aqui fala que ele é um shampoo Antiqueda Estimulante do crescimento, cabelos mais cheios e densos Tratamento da alopécia Resultados em 30 dias Eficácia cientificamente comprovada E aqui na embalagem fala 100% redução da queda 88% cabelos mais fortes e resistentes E 82% redução da quebra Dermatolasticamente testado Gente, quando eu li isso daqui eu já fiquei desesperada pra comprar Eu já quis logo comprar E esse shampoo é da marca VEDES Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Eu acho que é assim que se pronuncia E ele é um shampoo verde, meio transparente E faz jus ao nome, porque guanchuma é uma planta, né? Mas eu já vou falar sobre a composição pra vocês Bom, e o cheiro dele, gente, é muito gostoso É um cheirinho suave Tem um cheirinho de planta, sabe? Não um cheiro de mato Tem um cheirinho de planta cheirosa Então eu gosto bastante do cheiro dele Bom, eu vou ler aqui atrás pra vocês Porque aqui atrás Eles explicam direitinho a função do shampoo Então eu vou compartilhar aí com vocês o que tá escrito Bom, o shampoo guanchuma de queda Cabelos normais oleosos Passou por testes de laboratório Cientificamente controlados Que comprovam sua eficiência Na redução da queda dos cabelos E também sua capacidade em estimular o crescimento De novos fios Tornando o cabelo mais cheio e denso Com resultados comprovados a partir de 30 dias de tratamento O shampoo anti-queda Ele trata os dois tipos de queda de cabelo Que mais afetam as pessoas E, gente, super importante isso, tá? A alopécia androgenética Ou queda de cabelo hormonal E do efluvio telógeno A queda de cabelo causada pelo estresse Mudanças de estação do ano Pós-gravidez E pela falta de vitaminas Combina quatro ativos botânicos diferentes A guanchuma, o extrato natural de guanchuma Que tem propriedades exclusivas, tá? Pra diminuir a queda Aumentar o crescimento e dar volume aos cabelos Tem também capsicum Acho que é assim que se fala Eu pesquisei, gente É um tipo de pimenta Então vai ajudar aí na circulação sanguínea Tem também jaburandi na composição Jaburandi é bem famoso Ele ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo Então ajuda aí na limpeza Fortalece o cabelo, diminuindo a queda E auxilia também no crescimento E tem urtiga Que auxilia aí na circulação Também no combate à queda E auxilia também no crescimento É indicado como auxiliar no tratamento Da alopecia androgenética Efluvio telógeno Perda capilar E estimula o crescimento de novos fios E aqui explica o modo de usar também Aplique o shampoo dos cabelos previamente molhados Massageando o couro cabeludo E os fios da raiz até as pontas Então ele pede pra massagear o couro cabeludo E também lavar o comprimento do cabelo até as pontas E deixar agir por 2 minutos Depois desses 2 minutinhos Você repete a aplicação Aqui fala também que logo após você lavar o cabelo com shampoo Aplicar o condicionador Então eles tem também o condicionador da linha Mas eu não comprei pra testar Aqui também fala que este produto pode apresentar Variação de cor Por conter alta concentração de extratos naturais O meu não teve alteração na cor Ele continuou com a mesma cor desde quando eu comprei E já faz um tempinho também que eu tô testando ele Ele é dermatologicamente testado Não testado em animais Não contém parabenos Porém contém sulfato, tá gente? Na composição Sem adição de sal e pH neutro E como que eu tô usando esse shampoo, gente? Em todas as minhas lavagens, tá? Eu tô usando ele Eu só deixo de usar quando eu vou testar produtos pra resenhar pra vocês Então já faz um tempão que eu tô testando ele, né? Sempre que eu tô lavando meu cabelo Geralmente eu lavo de 4 a 5 vezes na semana Depende muito de como que tá meu cabelo E aí eu vou intercalando ele com algum outro produto Que eu esteja testando pra fazer resenhar pra vocês E eu comprei ele no Mercado Livre, tá? Paguei R$24,90 Achei um preço bom E ele rende bastante, como eu disse pra vocês Bom, agora eu vou dar meu feedback, tá? Geral, o que eu achei sobre ele E eu gostei muito desse shampoo Eu senti muita diferença No quesito crescimento Então eu tô usando ele com combo de produtos, tá? Vocês me acompanham aí Vocês veem Que eu uso tônico Eu tomo vitamina também Inclusive eu vou trazer um vídeo atualizado Mostrando tudo passo a passo Como que eu tô fazendo o tratamento Pra crescimento e também queda, tá? No quesito queda Diminuiu sim um pouco Porém eu não tô tão assim Preocupada com a queda Porque eu tô vendo que tá crescendo cabelos novos Então tá caindo Porém tá crescendo cabelos novos Muitos cabelos novos Vocês não têm ideia Eu até fiz um takezinho pra vocês Mostrando o tanto de cabelo novo que nasceu Olha o tanto de cabelo novo Eu tinha uma entrada aqui, ó E olha o tanto de cabelo que tá nascendo Outra questão que eu gostei muito desse shampoo É que ele não resseca o cabelo Acreditem se quiser E você sente que ele deixa bem limpinho o couro cabeludo Fica muito limpinho Você sente, sabe? A limpeza Porém não resseca E eu sempre lavo assim, ó O comprimento Assim como pede aqui na embalagem Com os outros shampoos não, né? Eu não chego a lavar aqui Eu só deixo a espuma cair no comprimento É um ponto muito positivo, gente Desse shampoo Porque a gente sempre tá hidratando o cabelo A gente sempre tenta manter ele hidratado Aí você vai lá e lava com um shampoo que resseca Nossa, é muito chato, né? Então esse aqui é muito bom por causa disso Sem contar que ele deixa o cabelo assim Mega, ultra, brilhoso Eu gostei muito desse shampoo Tá super aprovado, tá? Se vocês quiserem testar Pra você que tem queda Pra você que sofre de alopécia Seria muito bom você testar Pra ver se funciona, tá? E se você testar e gostar Me conta aqui nos comentários Eu vim fazer a resenha dele pra vocês Justamente porque eu acho que Muita gente não conhece esse shampoo, né? Eu nunca tinha ouvido falar Inclusive Então eu quis trazer essa dica aí pra vocês Eu sempre deixo o takezinho do shampoo passando aí Com a composição Mas se vocês não conseguirem ler Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Bom, espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje Comenta aqui qual produtinho você quer ver aqui no canal Vamos ter muitas resenhas ainda? Vamos! Eu gosto bastante de receber as dicas de vocês De produtos novos, de lançamentos Ou produtos que vocês queiram que eu teste, tá? Eu gosto muito, gente Então podem me indicar produtinhos pra testar Então vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau! 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 Tchau!